Cristo já nos preparou Um manjar que nos comprou E agora nos convida a cear Com celeste alma na Que de graça Deus te dá Vem faminto tua alma saciar Vem cear o mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Ex-discípulos a voltar Sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda outra vez partir E ao tornar a praia então Vem no fogo peixe e pão E Jesus que os convida Vem cear o mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou E a sede já passou Vem cear 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 Obrigado.